Vou te pegar, esse é a galeta do avião Segui agora, esse é uma onda O que pirata, esse é uma marcação O cabelo, cabelo, cabelo O cabelo, 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 cabelo Capitão, cabelo, cabelo, cabelo Esse é uma mentira que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Mas se molhar, ela te banhar Essa cuti vai abalar Olhar, ela te banhar Essa cuti vai abalar Olhou o seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Desculpa, desculpa, desculpa Molhou o seu gostinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Olhou o seu pezinho E o bracinho em cima Balança pra lá Balança pra cá Saco de entreteu É, mas sem parar Balança pra lá Balança pra cá Saco de entreteu É, mas sem parar E o gatilão mandou E o barulho disse, senhor Que beleza! O gatilão mandou E o barulho disse, senhor E o gatilão mandou E o barulho disse, senhor Vamos andar na prancha Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou pegar um pouco E isso é a galera da pilhão Se pede agora nessa nova onda Vou confiar até se ver a marcação Vou navegar, navegar Fila das ordens do meu capitão Capilão já vem dançando a galera Deslamentando aqui é por emoção Olha a onda, galera E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a palminha Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vou colocar a batidão e essa cuti vai avalar Olha a onda, olha a batidão e essa cuti vai avalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pésinho Molhou todo o copinho Desculpa de chugá Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pésinho Molhou o seu pésinho Molhou o seu pésinho Levanta o bracinho assim Balança pra lá Balança pra cá Sacudinho tremeu É anos em parar Balança pra lá Balança pra cá Sacudinho tremeu É anos em parar E o capitão mandou E o Marcos já se esquiou